Gente, eu tô vendo coisa, ou sabe, show? Então, amorzão, é isso mesmo que você está vendo. Ai, que fofo. Hã? O que foi? Vocês nunca viram uma pessoa brincar com seu cachorro, não? Pelo visto, vocês já estão prontas, né? Então vai, pode rodar o Toque de 5 Segundos. Eles são fofos, peludos, companheiros. Às vezes são terríveis, destruidores e mandam na casa. Mas é impossível não se apaixonar por eles. Os vídeos de estimação são o assunto de hoje aqui no Jornalzinho. Jornalzinho. Bom dia! Olá! Bicho de estimação, ter ou não ter? Eis a questão. Especialistas dizem que é muito importante para uma criança crescer com o animal em casa. Ouviu, pai? Os pais dizem que na hora de brincar, todos aparecem. Mas na hora de limpar a sujeira, todos somem. Os nossos especialistas, a doutora Mari Baloso e o prof. Telsa Bichão, trouxeram convidados muito especiais para o nosso estúdio. É isso aí! Hoje eu trouxe o Luke, meu parceiro de todas as horas. A gente até dança juntos. Uau! Você ensina o seu cachorro a dançar. Dançar? Quando? Onde? Eu topo. Eu adoro dançar. Eita, Lelê. Ninguém te convidou para dançar, não. Eles estão falando dos cachorros. Ah, que pena. Achei que a gente ia dançar. Ai, Lelê, tá bom. Depois a gente marca um outro dia pra gente dançar. Mas como eu ia dizendo? Sim, eu danço com o meu cachorro. Tem gente que treina eles pra fazer circuito, eles sabem nadar. Por que o meu não pode dançar? Não, não foi por isso. É porque o seu cachorro é muito grande. Ele poderia facilmente ser um... Como eu ia. Mas eu aposto que você não sabe o que é um cão guia. Porque você não lembra. Você nunca escuta. Você não faz nada. Ai, Sarvichão, eu sei o que é um cão guia. Cão guia é um cachorro que ajuda, que é treinado, as pessoas que têm deficiência visual. É. Dessa vez eu tenho que reconhecer que você acertou. Olha, o próprio Sarvichão reconhecendo que a Mari Balança arrasou. Eita, Lelê. Não provoca. E vamos ver o que andou aprontando. O nosso repórter mais do que especial, Franzé Chulé. Oi, pessoal. Eu sou o Franzé Chulé e essa aqui é a Amy Winehouse. Mari, gente, mas ela é só de Amy. É a minha amiguinha. Ela sempre me espera na porta do meu quarto antes de eu acordar para fazer as minhas entrevistas por aí. E hoje a gente vai conhecer os pets do pessoal aqui de perto. Então vamos lá. Vamos aqui, eu e a Amy, caminhando rumo a mais uma entrevista maravilhosa. Amiga. Amiga. Por que a sua cachorrinha tem tanto ódio no coração? Ai, eu não sei. É porque ela é brava porque ela é brava. E você tem uma raça que você gosta mais? Vira-lata. Se o vira-lata, não vira-a-lata. Qual que é o nome dele? Sei lá. É, eu também não. Gente, o Pintolino ama carinho. Acho que ele gosta mais carinho do que a Amy aqui, né? E como a Amy tá de olho no Pintolino porque ela não comeu ainda ele. Eu vou te dar uma pequena aula aqui porque franzé e chulé também é cultura. O maior cuidado que você tem que ter com os peixes é não ficar batendo no vidro porque causa estresse a eles. E o que você dá de comidinha para eles? Eu dou essa ração. E tem que tomar cuidado, pessoal, com a ração do peixe porque muita gente dá ração muitas vezes ao dia. E aí o bichinho morre de tanto comer. Você já quis ter um cavalo e não foi permitido? Sim. Onde que ele ia ficar o seu cavalo? No meu quarto. Você sabe que eu sempre quis ter um cavalo também, só que minha mãe não deixou. Porque falou que a conta de telefone ia vir muito caro. É porque ele passa muito trote. Bom, pessoal, eu já brinquei com os pets do condomínio inteiro, né? Agora eu vou dar atenção um pouquinho aqui para a Amy que ela tá toda cheia de ciúmes. Não laje pra mim. Vamos voltar lá para o estúdio, viu? Um beijão, tchau, tchau. Eu fui franzé e chulé. O repórter que sempre lava o pé. Agora pega. Nossa, hoje o franzé e chulé deu uma aula de cuidar dos nossos bichinhos. Se quiser ver a reportagem de café. É só entrar no Instagram da TVzinha. E agora é hora de acertar mais malucas como a nossa luna vai cair forte lá na lua. Oi, pessoal. Eu tô aqui com a Estrela, cachorro mais fofinho, fofinho. Opa, acho que ela tá um pouquinho nervosa. Calma, Estrela, calma. Tá tudo bem. Pinte, gente. Pinte às vezes é isso, tá? Mas a gente foi para um super treino para vocês. A Estrela vai sentar rolada e tá a fazer tudo. Bora, Estrela, vai. Senta, Estrela. Senta. Ai, ai, ai. Podia se vocês esperavam. Mas agora rola. Vai, vai, rola. A gente combinou, Estrela. A gente combinou assim, ó. Assim, Estrela. Vai, Estrela. Vai, vai. Não? Então vamos... Vamos pegar o galho. Pegar o galho agora, vai. É, acho que a gente não quer. Mercuro tá retrógrado. Vocês viram que ela, assim, não tá muito animada com a vida. Mas a próxima vez a gente vai ensaiar direitinho e ela vai fazer, né? Mas um beijo pra galera, vai. Beijo, pessoal. A Lana Lua se esforçou bastante pra ensinar o cachorro dela. Uma hora ela consegue. Se você tem algum animal de estimação, coloca aqui nos comentários. E vamos voltar para os nossos comentaristas? Profitão Sabichão e Doutora Mari Balanzo. Que hoje vieram muito bem acompanhados. Então, a Lana Lua pode aprender algumas coisas comigo. Porque, como vocês estão vendo, a minha cachorra é uma cachorra muito educada. Ela é tipo uma milady. Eu imagino que essa cachorra não deve se divertir nunca. E você está erradíssima. A minha cachorra, assim como eu, se diverte aprendendo, não é? Fora você no quadril dele, quem que é rio, 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 quem é rio, quem é rio, quem é rio. É, e o cachorro também pode entender até 250 palavras. Como é que pode? Eu não entendo, entendeu? E os gatos são tão inteligentes quanto os cachorros. Que é o contrário do que a maioria pensa. E eles são tão inteligentes que podem até manipular o seu dono, né? Nossa, ele está impossível hoje. E vocês saberiam de tudo isso se vocês lêssem livros? É, porque está tudo nos livros. E são de livros que vocês precisam. Livros? Vocês precisam de livros? Tá bom, sabichão. Fica aí, parada, que eu continuo aqui dançando. E se você aí ficou interessado para ter algum animal de emoção, faça igual eu. A Dot tem muitos animais precisando de um lar. Eita, Lelê, a gente já parou. Ops, me empolguei, nem percebi. E o nosso jornalzinho dessa semana fica por aqui. O jornal mais animalzinho. O jornal mais animalzinho da internet. Uuuhu! Vem, 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 vem. Vem. Puxa, 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 puxa. Chocanagem!